Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Você consome algum desses produtos aí na sua casa? Você é dono de casa, você é esposa, a sua esposa consome algum desses produtos? Sabão líquido para roupa, amaciante para roupa, detergente neutro para lavar louça, desinfetante. Você consome esses produtos? Nós da Casa do Sabão preparamos um treinamento fantástico pra você fabricar os seus próprios produtos pro seu consumo, produtos de excelente qualidade, que não perde nada nada pro produto aí do mercado, aonde você paga. Quanto que você tem pagado num galão desses 5 litros de sabão líquido pra roupa aí no mercado? Não tem sido barato, não é verdade? Você mesmo pode fabricar o seu produto, você mesmo pode fabricar de excelente qualidade pro seu consumo ou até mesmo pra você criar uma fonte de renda. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, criador e idealizador da Casa do Sabão. Já ajudamos mais de 5 mil alunos com o nosso treinamento a criar fonte de rendas através da saboaria artesanal, cosmético artesanal e o saneante artesanal. O nosso curso é um referencial nesse segmento no Brasil. Por que nós da Casa do Sabão fizemos isso? Pra possibilitar você a economizar ou criar fonte de renda. Convide o aula passo a passo, tem o nosso suporte com toda a nossa equipe pra te ajudar no momento que você vai fabricar os produtos. Ah, e tem mais. Você vai fabricar um sabão líquido desse pra roupa realmente cheiroso, gostoso, bem viscoso. Você não precisa comprar uma base pra fazer sabão líquido. Não, você mesmo fabrica a sua própria base. Você aprende a fazer a base. Você pode tanto vender os kits concentrados, as bases concentradas, ou vender os produtos prontos. O amaciante. Você não precisa comprar as bases do amaciante pra você fazer o amaciante. Não, você vai aprender conosco a fazer uma base como essa aqui, ó. Que um quilo rende 40 litros. É isso mesmo. Você aprende a fazer a base. Aprende a fazer o amaciante. Você aprende a fazer um concentrado pra detergente. Você aprende a fazer o detergente. Ah, não é só um detergente, são vários. Desinfetante. Você aprende a fazer um concentrado que um quilo rende 100 litros de desinfetante. E não é simplesmente um cheirinho. Realmente a matéria-prima que nós usamos é bactericida, germicida e desinfectante. Realmente desinfeta aí a sua casa ou o cliente o qual você vai estar atendendo e criando uma fonte de renda. Mas você não pode esperar. Sabe por quê? O nosso treinamento completo, nosso curso 3 em 1, além de cair bastante, você ainda pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. Mas vai depressa. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Se você tá assistindo o vídeo no Instagram, o link está lá em cima na Bill. Não perde tempo não. Vai depressa. Ah, mas veja a seguir aí. Resultado de alunos. O que eles estão falando? Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme.